Olá, sou professora Carlinha, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a população americana. Nós já falamos um pouquinho sobre alguns conceitos, sobre o que é densidade demográfica, sobre o que é crescimento vegetativo, natalidade, mortalidade, saúde, saldo de imigração, e hoje nós vamos dar continuidade, então, falando sobre o crescimento da população americana. Nós vamos ter uma série de fatores que vai fazer com que nós tenhamos um salto nesse crescimento, em alguns locais até uma estagnação ou um retrocesso, ou seja, o número de pessoas diminuindo. Primeiro, é que esse crescimento vai se dar bastante forte na América entre o século XIX e o século XX, em que nós vamos ter, em 1960, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo, por exemplo, e já atualmente nós temos mais de 7 bilhões, já perto dos 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso demonstra como a população, de modo geral, cresceu. Isso está muito relacionado às questões do avanço científico e tecnológico, descobertas relacionadas a doenças, a cura para muitas doenças, né, a qualidade de saúde que as pessoas têm hoje. Hoje as pessoas mais dificilmente vão morrer por conta de água contaminada, de alimento contaminado, por falta de problemas causados por falta de higiene, de saneamento básico. Claro que ainda existe, mas em bem menor escala do que já houve há um século atrás, há um pouco mais de um século atrás, né. Então, na América a gente vai ter esse crescimento, ali, por exemplo, quando nós temos um salto, né, na questão econômica nos Estados Unidos, com a questão da industrialização, local que já era comum, uma produção teixo, né, depois isso vai se fortalecer a indústria e as pessoas passando necessidade na Europa vêm migrando para cá, né. Principalmente, pessoas da religião protestante, que muitas estavam sendo perseguidas na Europa, se estabelecem na América e como eles vão, vai se ter no período, né. A questão do lucro bem associado, né, à religião, falando que lucrar não é pecado, né, que trabalhar muito para se lucrar é algo bom. Então, a gente vai ter essas pessoas investindo muito na questão econômica quando vêm para cá, né, e não vão ter nenhum problema de, por exemplo, desalojar os nativos que existiam na região, né, sendo realizados guerras e a dizimação desses povos nativos, no período principalmente. No Brasil, a gente vai ter um aumento populacional bastante grande ali, século XIX principalmente, final do século XVIII, em que a gente vai ter, por exemplo, no final do século XIX, né, o fim da escravidão. Então, apesar do fim da escravidão ter sido, né, decretado, essas pessoas negras que eram escravizadas, elas vão ficar à própria sorte, não vão ser feitos nem programas de governo, né, que beneficiem elas, que as introduzam na sociedade como cidadãs, né. Elas vão ficar entregues à própria sorte e vai, inclusive, se evitar de contratar essas pessoas de maneira assalariada. Então, o governo vai começar a realizar programas de captação de mão de obra na Europa, né, que vai passar por vários momentos, por crises econômicas, por ter reservas de mão de obra muito grande, ou seja, não se tinha emprego para todas, as pessoas passavam necessidade. Então, o Brasil começa a fazer propagandas no exterior, de como o nosso país é maravilhoso, né, de como tinha muitas oportunidades de emprego, um país tropical, com muitas belezas, para atrair esses imigrantes, né. Nós vamos ter portugueses, espanhóis, posteriormente japoneses, italianos, né, alemães, alemães, que vêm para o Brasil, né, com essa falsa ideia de uma vida melhor, né. O intuito do Brasil era um intuito de eugenia mesmo. Queriam que essa população branca, engolpéia, chegasse aqui, né, para clarear a população brasileira. O intuito era, basicamente, que com o tempo, a população negra fosse diminuindo e o Brasil se tornasse um país de brancos, né. Por isso, inclusive, que o governo, no primeiro momento, foi até contra a vinda dos asiáticos, né, o povo de raça amarela, porque se queria, basicamente, se constituir aqui um povo branco, né. E aí, por isso que faz toda essa propaganda fora. E quando a gente, e quando chega, essas pessoas vão, basicamente, primeiro, trabalhar nas lavouras de café, né. Os italianos, por exemplo, e os alemães, eles vão ser responsáveis por povoar a região do sul, né, que não eram povoados. Enfrentam toda a questão, animais selvagens, né, a questão de serem lugares ainda de mata e começam os processos de povoamento dando origem à região sul do Brasil, como a gente conhece hoje, bastante característica por possuir colônias estrangeiras com uma cultura ainda bem forte e bem presente, né. Se estima, inclusive, que até nos próximos anos, nós temos uma população, com relação à população mundial, nós possuímos 14%, né, dessa população mundial na América, se estima, nós teremos um aumento e chegaremos a 20%, né, dessa população. Justamente porque hoje, além de nós termos um crescimento na natalidade em alguns locais, nós temos também um processo de imigração, né, crescente. no Brasil, por exemplo, com a descoberta do pré-sal, nós vamos ter profissionais, né, relacionados à área imigrando para o Brasil em grande escala, também o estabelecimento de muitas indústrias no Brasil, né, principalmente multinacionais, que vai aumentar essa população. Ao mesmo tempo que nós vamos ter, sim, países em que o número de habitantes vão estar diminuindo, né. Os Estados Unidos é um grande exemplo. Estados Unidos, Argentina, Cuba, né, Estados Unidos que vai ter esse aumento populacional, principalmente por causa do seu grande desenvolvimento econômico, na Revolução Industrial, depois com a Segunda Guerra Mundial, quando ele não sai com muito prejuízo. Pelo contrário, sai economicamente bastante fortalecido, já que teve poucas perdas, né, e entrou na guerra bastante tarde. Então, ele foi responsável por produzir muitos dos objetos que eram utilizados na guerra, que eram comprados para outros países. E por conta desse fortalecimento econômico dos Estados Unidos, a gente vai ter a questão do sonho, né, do estilo de vida americano. Então, um processo de imigração muito forte para a região. Inclusive, atualmente, nós temos leis com relação à imigração, né, bastante severas, que é para que se diminua a entrada de pessoas de outros países nos Estados Unidos. Se debate muito a forma que essas leis são aplicadas, né, e se elas, inclusive, não ferem a questão dos direitos humanos. Então, hoje é comum que nos Estados Unidos as pessoas tenham menos filhos, principalmente porque na sociedade moderna, em que se tem acesso a uma vida de melhor qualidade, né, se tem acesso aos avanços tecnológicos, a questões básicas como saúde e educação, as pessoas gastam mais tempo estudando, gastam mais tempo trabalhando. Hoje em dia, as mulheres têm mais oportunidade com relação a isso também. Então, se pensa em ter menos filhos ou até mesmo em não se ter filhos. E aí, nós temos um crescimento vegetativo ou parado, ou então, que vai retroceder, diminuindo a população, né. Nós vamos ter também um processo conhecido como transição demográfica, em que basicamente acontece o quê? Transição demográfica, ela está relacionada fortemente à questão dos aspectos econômicos, influenciando, né, no desenvolvimento da população. Se essa população aumenta ou diminui, né. O maior exemplo disso, que eu já falei algumas vezes aqui, é a questão da revolução industrial. Com a revolução industrial, nós vamos ter, claro, ao longo do tempo, não de imediato, estabelecido um sistema, né, de empregabilidade em que as pessoas vão ter um salário fixo, né, mensalmente, vai ter desenvolvimento de tecnologias, né, que vão auxiliar na questão da saúde. Essas pessoas vão ter uma estrutura social modificada por causa disso, né, que no início seria um fator econômico. Então, nós vamos ter um crescimento proporcional bastante forte, já que anteriormente a isso, vamos ter a questão das pessoas passando muita fome, já que serve basicamente da agricultura. E essa agricultura não tinha auxílios às tecnologias, mas estava ali sujeita apenas ao clima natural, né, para que as plantas e os alimentos se desenvolvessem, né. Então, nós vamos ter um salto populacional bastante grande com a revolução industrial. E aí, a gente chama isso de transição demográfica, quando está relacionado esse salto populacional com a economia, né. Nós vamos ter também com relação à demografia, né, dos locais, as pirâmides etárias, né. As pirâmides etárias, elas vão basicamente especificar quantos homens e quantas mulheres existem em um dado na região e quais as idades, né, segundo esses dois sexos. Basicamente, nós vamos ter a divisão por idade em três, de zero a dezenove anos, de vinte a cinquenta e nove anos, nós vamos ter os adultos, né, e de sessenta anos para cima, os idosos. E fora essas três divisões por idade, né, a divisão etária, que a gente chama, vamos ter a divisão por sexo entre homens e mulheres. A parte dos cálculos dessa pirâmide, das mulheres, fica sempre do lado direito da pirâmide etária e dos homens sempre do lado esquerdo. E essas pirâmides, elas vão variar muito no seu formato, mesmo levando o nome de pirâmide, porque nós vamos ter sociedades que tenham a taxa de natalidade maior, principalmente algumas da América Latina, que vão estar em desenvolvimento, ou seja, não está adquirindo uma qualidade de vida para os seus moradores maior, né, mais recentemente. Então, vai ter a natalidade aumentando associada a isso, né, mais acesso à saúde, menos crianças nascendo mortas, menos crianças desenvolvendo doenças, né. Vamos ter também no centro da pirâmide, os adultos, na base as crianças, os jovens até 19 anos, e no topo os idosos, né. Então, vamos ter locais em que existem mais crianças, então a base vai ser maior e o topo vai ser menor por existirem menos idosos. Vamos existir locais em que o centro das pirâmides vão ser mais largos por existirem mais adultos. Nós temos o caso do Brasil, por exemplo, né, é mais ou menos da faixa etária ali de 25 ou 40 anos, né, existe uma população adulta maior. E hoje em dia, nós temos vários países que estão alargando o topo, né, com a melhoria da qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, né, na sua velhice. Então, em vários lugares, o topo já está se alargando enquanto a base, ou seja, as crianças, né, estamos tendo a diminuição por conta de vários fatores que já discutimos, né, as pessoas têm menos tempo para terem filhos, né, para criarem filhos, para dar atenção a crianças. Então, optam muitas vezes por não ter, ou ter apenas um, no máximo dois, o que não acontecia antigamente. Inclusive, no Brasil, o topo da pirâmide, né, que também vem crescendo, a questão de maior quantidade de idosos, nós temos um topo de pirâmide, na sua maioria, feminino, né. Os idosos, na sua maioria, quanto mais avançada a idade, esses idosos são principalmente as mulheres, né. Existem regiões em que nós temos mais homens do que mulheres, isso se dá muitas vezes, inclusive, por fatores econômicos, né, regiões que são mais caracterizadas, por exemplo, por tipo de atividade de trabalho, que exigem uma força maior, né, em que a contratação maior é por homens, regiões em que, por exemplo, são especializadas em empregos relacionados a serviços, que costumam contratar mais mulheres, então a gente vai ter um deslocamento maior de mulheres para essas regiões, né. Com relação à desigualdade, né, presente, tanto há uma desigualdade de país para país, em que nós temos os Estados Unidos e o Canadá concentrando 40% da população americana, mas, em compensação, eles acumulam 85% da economia de todo o continente, né, enquanto nós temos países extremamente pobres na região, né, precisando, em que se faltam questões básicas, né, como alimentação de qualidade, certo. Dentro de um próprio país, essas desigualdades são bastante grandes, nós tomamos, por exemplo, como base as regiões sudestes, são mais industrializadas, têm uma rotatividade econômica maior, né, em que são regiões, podemos dizer, mais desenvolvidas, em que mesmo nesses centros, nessas grandes cidades, que concentram o maior número de emprego, o maior número de indústria, nós vamos ter zonas ali de favelas, em que falta saneamento básico, né, em que falta água encanada, em que em um, dois, três cômodos mora até uma dezena ou mais de pessoas, né, Então, nós temos ali um limite, né, bem estabelecido, em que de um lado nós temos prédios caríssimos, temos indústria, temos locais em que a população vive muito bem, e se formos o pé do outro lado, temos locais onde as pessoas não têm direito a possuir coisas básicas para se viver, onde muitas pessoas morrem muito todos os dias, onde muitas pessoas têm que começar a se inserir no mundo do crime para não passar fome, não passar necessidade, né. Então, gente, nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. e aí